Moradores do bairro Olhos d'Água, na região sul da capital, realizaram hoje um protesto pedindo mudanças no trânsito. Eles estão assustados com constantes acidentes envolvendo caminhões que fazem transportes para empresas da região. Já não mostramos ali aquele mesmo pedaço ali, não foi? Aquele caminhão desgovernado que arrebentou um monte de casas ali, foi passando e arrebentando tudo, só não morreu gente que Deus não quis. Balança aí. Os moradores seguiram pela única rua que dá acesso ao bairro, interditando uma das pistas. A polícia militar acompanhou o protesto que deu um nó no trânsito. Quem saía da BR-040 ficou parado na avenida. É muito perigoso porque desce muita carreta pesada com carro, desce material para as fábricas que tem aí também, né? Eles estão no direito dele, né? Mas se tiver outra vilha para passar, aí é bom, né? Seu Geraldo estava entre os manifestantes. Com um filho no colo, ele pediu providências para evitar mais acidentes na região. Nós estamos fazendo esse protesto aqui para ver se melhora o trânsito aqui, tirar o fruto de caminhão, que tem outro acesso para isso. Os moradores contam que só neste mês, três carretas tombaram no bairro Olhos d'Água. Camila teme que o pior aconteça. A nossa preocupação é dessas carretas descerem a avenida principal, um horário que... a escola, né? De horário de escola, pessoas indo para a escola trabalhar e pegar as crianças, né? E aconteceu o pior. O protesto acontece exatamente uma semana depois do último acidente que deixou os moradores em pânico. O motorista de uma carreta perdeu o controle da direção assim que saiu da rodovia. Ele desceu desgovernado por esta rua, atingindo 11 casas e 5 veículos. Imagens de circuito interno mostram o veículo descendo a BR em alta velocidade. Depois de fazer a curva, ele atinge o que está pela frente. A carreta ficou presa entre duas casas. O acidente foi nas primeiras horas do dia e acordou a vizinhança. O cenário era de destruição por toda parte. O motorista foi socorrido por um dos moradores. Ele me falou que faltou freio na carreta. Ele ia descarregar aqui nas concreteiras que existe aqui no bairro Pilar. A laje da borracharia do Vandeilson está escorada. Foi o primeiro lugar onde a carreta bateu. Por sorte, ele ainda não tinha chegado ao trabalho. O borracheiro tem o costume de ficar na porta e poderia ter sido atingido. Eu sempre fico aqui sentado aqui, ou escorado, e olhando para dentro. Aí imagine só, essa carreta batendo aqui e não tinha como correr para lugar nenhum. Uma semana depois, né? Hoje está fazendo uma semana. Quando você reflete sobre isso, o que passa pela sua cabeça? Não tem como passar nada. Aí só vem um reflexo doido. Aí você está olhando para frente e fala assim, mais uma carreta. A gente vê as carretas descendo e fica pensando a tragédia que pode acontecer depois. Seu Cláudio teve um prejuízo ainda maior. O veículo arrancou o muro da casa dele e danificou o banheiro. Eu estou sem água, sem luz que está aí. É bico que eu estou pegando, entendeu? Banheiro meu estourou os vasos. Eu tive que improvisar outros vasos que estavam lá embaixo, lá, para poder colocar, para poder fazer as necessidades. O protesto veio acompanhado de uma alternativa para minimizar os problemas no trânsito local. Os moradores pedem que uma rua, que está fechada há anos, seja liberada para o trânsito dos veículos pesados, que atendem as 121 empresas do bairro. A gente quer um bairro que a gente tenha, pelo menos, a decência, para a gente poder andar livre na rua. E aqui, esse projeto, para tirar a rua lá de cima e passar o trânsito pesado para lá, já existe há anos. Então, ninguém toma providência. Bom, a BH Trans informou que está conversando com os moradores do bairro para avaliar situações e soluções para o problema. Bom, a BH Trans informou que está conversando com os moradores do bairro para avaliar situações.